E PURRA! J.V. Granitos, Água Branca, Piauí Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido, envolvido Mas danada aqui, sentar só pra pontir Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido, envolvido Mas danada aqui, sentar só pra pontir Envolvido, mas danada aqui, sentar só pra pontir E sentar só pra pontir, vai, vai, vai Moreniça, fado, pá, gente cheiroso Elas quer sentar com os morenos e que faz gostoso Moreniça, fado, pá, gente cheiroso Elas quer sentar com os morenos e que faz gostoso Moreniça, fado, pá, gente cheiroso Elas quer sentar com os morenos e que faz gostoso Moreniça, fado, pá, gente cheiroso Ela quer sentar pra nós, porque nós é envolvido Engolvido com a danada que cê tá sobrapartido Quem cê tá sobrapartido Moreni, safado, pah, rete e cheiroso Elas querem sentar com os morenos e que faz gostoso Moreni, safado, pah, rete e cheiroso Elas querem sentar com os morenos e que faz gostoso Moreni, safado, pah, rete e cheiroso Elas querem sentar com os morenos e que faz gostoso Moreni, safado, pah, rete e cheiroso Elas querem sentar com os morenos e que faz gostoso Devinho Gravações, Devinho Gravações, empurrando qualidade. Eu sei que ela é danada, então toma a marretada. Empurra! Empurra! Devinho Gravações, Devinho Gravações, Empurrando Qualidade. A malandragem, ela vem jogando a rapa. Fico maluco na pulsada da danada. Eu sei que ela é brava, tá querendo marretada. Eu sei que ela é danada, então toma a marretada. Você quer marretada, doutor? Toma marretada, doutor. Muito caporradeiro de lado. Você quer marretada, doutor? 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 Muito caporradeiro de lado. Hoje eu tô com a tropa do bruxo. Sobe balançada que só tem moleque astuto. Tó gosta quando fica escuro. Fode, 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 coloca, coloca tudo. Se chama o trem do bruxo. E empurra, 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 empurra. Tão muito caporradeiro de lado. Tão muito caporradeiro de lado. Põe, fode, 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 fode. Porque eles gostam que nós não tem piedade Hoje eu tô com a troca do bicho Sobe pra lançar, daqui só tem moleque astuto Nós gostam quando fica escuro Pode, 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 coloca, coloca tudo Vem, 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 com porra e burra O amor, o amor vai ser de verdade Vai pra foder no mundo ré Pra tudo, pra tudo, volta com vontade Vai pra se fazer a rádio Tomado isso, só tem menino seu pai Fode, fortes e massagem Pra que eles gostam que nós não tem piedade Devinho gravações Devinho gravações Empurrando qualidade Paredão do Grão Valorize hoje Caia na real 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 Estoura aí seu hambúrguer Anjo e carro Piauí Bota o solinho do paredão M é só DJ Essa é pra tocar no clio pancadão Alô Davis E por que sexto meu celular fica sem sinal E por que sexto meu celular fica sem sinal E sexta vez meu celular fica sem sinal E por que sexto meu celular fica sem sinal Ela tentou dar o golpe no golpista Mas não conseguiu e ficou iludida Ela tentou dar o golpe no golpista Mas não conseguiu e ficou iludida É tudo questão de equilíbrio Tudo questão de equilíbrio Beijo que me ama Beijo que me acredito Beijo que me ama Beijo que me acredito Beijo que me... Valorize hoje Caia na real Valorize hoje Caia na real Valorize hoje Caia na real Estoura aí açaí dos deuses De São Félix para o mundo Estoura aí meu patrão Gustavo Fiat JM Teresina Piauí E sexta-feira meu celular fica sem sinal E por que sexto meu celular fica sem sinal E por que sexto meu celular fica sem sinal E sexta-feira meu celular fica sem sinal Ela tentou dar o golpe no golpista Mas não conseguiu e ficou iludida Ela tentou dar o golpe no golpista Mas não conseguiu e ficou iludida É tudo questão de equilíbrio Tudo questão de equilíbrio Beijo que me ama Que eu vejo que acredito É tudo questão de equilíbrio Tudo questão de equilíbrio Beijo que me ama Que eu vejo que acredito Beijo que me ama Que eu vejo que acredito Beijo que me ama Que eu vejo que acredito Estoura aí meu parceiro João Alves É tudo nosso Secretário eitor Tamo junto Ela usa celular da maçã Flogueirinha estourada no meu Instagram Ela ficou comigo e já virou fã Escutou meu gemido até de manhã Vai 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 Ela virou fã Escutou meu gemido até de manhã Devinho Gravações Devinho Gravações Empurrando Qualidade Empurra Toma, toma Estoura aí meu parceiro Lucas Construla Estoura aí açaí dos deuses Que são férias para o mundo É mais uma pra bater no paredão Estoura aí meu parceiro João Alves É tudo nosso Vou te contar um segredo É coisa do meu passado Saudade daquela potranca Que me deixava todo bagunçado Vou te contar um segredo É coisa do meu passado Saudade daquela potranca Que me deixava todo bagunçado Eu tive um amor Um amor tão bonito O que sentava, cavalcava, Rebolava gostosinho O que sentava, cavalcava, Rebolava gostosinho O que sentava, cavalcava, Rebolava gostosinho Eu tive um amor Um amor tão bonito O que sentava, cavalcava, Rebolava gostosinho O que sentava, cavalgava, rebolava gostosinho O que sentava, cavalgava, rebolava gostosinho O que sentava, cavalgava, rebolava gostosinho Devinho Gravações, Devinho Gravações Empurrando qualidade O que sentava, cavalgava, rebolava gostosinho Batendo nas pernas, vai ser tati, 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 tati Vai, vai ser tati, 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 tati Batendo nas pernas, deixa aí, deixa aí Devinho Gravações, Devinho Gravações Empurrando qualidade Agora meu patrão da da história, tamo junto Camisa de time com vulgo nas costas, todo tatuado Sou o tipo dela, a cara de tralha Passou no suporte, brotou na minha base Que é a luz de vela E tati, 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 tati Batendo nas pernas, vai ser tati, tati Empurrando E vai ser tati, 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 tati Batendo nas pernas, vai ser tati, tati, tati Batendo nas pernas, vai ser Batendo nas pernas, vai ser tati, tati